O campeão ganhou 107.000 107.000 mais 60 835.000 107.000 mais 55 144 vezes 5 720.000 1.000 Tem algumas brincadeiras aí que vai rolar ainda Igual eles estão falando ali Tipo MVP A melhor apresentação Acho que tem jogador da galera Vai voltar com uns 750.000 R$ Quase 800.000 A VPE na brincadeira Ganharam 107 Mais 60 Mais 500 697.000 3.000 dólares Vezes 5 3.460.000 R$ VPE ganhou 3.5 milhões Eu não sei Por ter ganho a primeira semana E VPE ganha a segunda Se fosse um time brasileiro Ganhando 3,4 milhões Uma parte ficaria pro governo 20% Caralho Já perderia 680.000 Pro governo Ficaria 2.700.000 Pouco né Vamos supor que a org Tirei 50% Fica com 1 milhão E quase 1 milhão e meio Sobra 1.360 Para os players Dividido em 5 272.000 R$ Para cada um Se fosse um time brasileiro Tivesse ganho As duas semanas Ah Mas para converter para a moeda dele A gente não vai ter noção né É um Vamos colocar aí uma Uma mercedona Pacada né E eu falo para você cara Duzentos e poucos mil Você fala Nossa dinheirão Mas cara Se o moleque não tiver a cabeça Porque é tudo menino Isso aqui é tudo moleque Tem um time aqui Que tem um time de senhores Que é o time da Da Falcon Sei lá Tem um que parece que é uns velho né Mas é tudo moleque E esse menino Não sabe É Não tem um mínimo De noção de De É De administrar essa grana Cara Perde rapidinho mano Numa dessas Os caras voltam para casa Já apostam na Blaze Né Já mete 200 mil na Blaze Aposta no branco Perde tudo Gestão financeira 270 mil dá para comprar Com uma casa boa Com um apartamento legal Dá né Cara Aqui perto da minha casa Eu moro no final de Londrina Pô Aqui perto da minha casa As casas estão custando 120 mil velho E não é casa top Top não É casa assim Não tão grande Mas casa 200 mil Se o cara não sabe Não sabe onde investir Ele perde rapidinho Um beijinho Um beijinho sempre Tá aqui Ele tá perto geralmente Vamos Sim Tchau 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 Obrigado.